Cara de princesinha, roupa de mandraka Cai no golpe, quem quer, não quer vir, é treinada Vem, vem, dá nada, toma, toma, na rapa Vem, vem, dá nada, toma, toma, na rapa Ela já passou na mão de todo mundo, chegou na minha vez Ela quer namorar, já passou na mão de todo mundo, chegou na minha vez Ela quer namorar Tá bom, ah tá, vou te comer e te abandonar Tá bom, ah tá, vou te comer e te abandonar Tá bom, ah tá, vou te comer e te abandonar Tá bom, ah tá, vou te comer e te abandonar Tá bom, ah tá, vou te comer e te abandonar DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né Cara de princesinha, roupa de mandraka Cai no golpe, quem quer, não quer vir, é treinada Vem, vem, dá nada, toma, toma, na rapa Ela já passou na mão de todo mundo, chegou na minha vez Ela quer namorar Já passou na mão de todo mundo, chegou na minha vez Ela quer namorar Tá bom, ah tá, vou te comer e te abandonar Tá bom, ah tá, vou te comer e te abandonar Tá bom, ah tá, vou te comer e te abandonar Tá bom, ah tá, vou te comer e te abandonar Tá bom, ah tá, vou te comer e te abandonar